Boa noite meus queridos e queridas, infelizmente nós tivemos que fazer uma viagem no final de semana e ficamos impossibilitados de fazer a gravação desta videoaula, mas vamos tentar então aqui por meio de 15, 20 minutos passar algumas orientações que de repente poderão acrescentar muito no texto que será produzido pelos senhores amanhã, amanhã e na quarta-feira. Então primeiramente eu gostaria de fazer um comentário sobre a videoaula que foi socializada através do WhatsApp para vocês, que é fazer uma correção. Bem no final eu disse lá na videoaula do ano passado que não era necessário fazer, antes de fazer a proposta, de trazer as propostas de intervenção social, eu disse que não era necessário, não era obrigatório fazer uma retomada, fazer um resumo da discussão do texto. Então eu quero retificar isso, eu gostaria de mudar isso, porque os senhores sabem que a conclusão tem um peso muito importante, a conclusão ela vale 200 pontos. E nós entendemos que é necessário sim, antes de iniciar com as propostas, fazermos uma retomada da discussão, escrevermos um período de uma linha ou uma linha meia fazendo um resumo do que foi falado. Por exemplo, foi exposto e aí você tenta, o que nós chamamos de tópico frasal, é tentar através de uma frase, de um período, de uma linha, duas linhas, resumir toda a discussão que foi feita durante o texto. E aí, a partir de então, é que a gente propõe as proposições, as propostas de intervenção social de uma forma bem detalhada, tá certo? Então eu gostaria de começar fazendo essa correção. Então, muito bem, falemos então, façamos então uma revisão de tudo que foi feito, de tudo que foi falado até então. Então vamos lá. Para a introdução, eu no vídeo do ano passado, esse vídeo que os senhores assistiram, que foi divulgado na sexta-feira, eu dizia que uma das formas mais utilizadas pelos candidatos ao Enem é a definição, na tentativa de conceituar. Bem, muito bem, o que a gente percebeu do ano passado para cá que aquelas redações que tiveram notas mil no último ano, os alunos utilizam muito a ilustração do tema, a apresentação do tema, por meio de uma contextualização histórica. Então os alunos fazem, eles apresentam algum dado histórico, certo? E fazem uma comparação desse dado com o momento atual. Por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo de uma redação nota mil, do ano passado, tá? Que é um aluno, o Elário Azevedo, lá do estado do Ceará, ele diz o seguinte, só lembrando que a temática, o tema do ano passado foi como combater, na verdade, dois temas, né? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então veja como ele começou, como ele fez a ilustração do tema, tá? Fazendo uma contextualização histórica e comparando com a situação atual. Vejamos o que ele disse. O período colonial do Brasil, ao longo dos séculos XVI e XIX, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo, em função do pensamento português de soberania. Embora a data de séculos atrás, vírgula, a intolerância religiosa no país, vírgula, em pleno século XXI, vírgula, sugere as mesmas conotações de sua origem, dois pontos, em posições de dogmas e violência. Então veja que ele fala do período colonial entre os séculos XVI e XIX, e fala que houve uma tentativa de conversão dos índios ao catolicismo, em função do pensamento português. Mas ele diz o seguinte, embora date de séculos atrás, né? Ele diz que ainda em pleno século XXI, ele sugere as mesmas conotações. Ele quer dizer que ainda hoje existe uma imposição de dogmas e violência, tá? E ele vai finalizar esse parágrafo introdutório falando da tese, né? A tese, olha só, ele diz o seguinte, no entanto, vírgula, a lenta mudança de mentalidade social e o receio de denunciar dificultam a resolução dessa problemática, o que configura um grave problema social. Então fica claro que ele vai abordar, durante o decorrer do texto, essa lenta mudança da mentalidade social, ele deve falar também do recio que as pessoas têm de denunciar isso, né? E que isso são causas que dificultam a resolução dessa problemática, tá? E ele também afirma que é uma configuração, que tem uma configuração grave de problema social, tá certo? Então, nós vamos fazer uma proposta um pouco diferente, porque lá no vídeo do ano passado, mas quem quiser fazer daquela forma, faça-o, conceituando, tentando definir a temática. Mas é porque eu observei que do ano passado para cá, sobretudo as redações notas mil, os alunos têm, os candidatos têm utilizado essa forma de ilustrar, essa forma de começar e fazer a sua introdução, através da contextualização histórica, tá? E comparando, trazendo por dias atuais. Será que mudou? Será que continua dessa forma? Como que é? Tá melhor? Tá pior? Tá? Então, muito bem. Em seguida, eu disse no vídeo passado, três argumentos, três parágrafos argumentativos, é bom usar um argumento por parágrafo, fica mais interessante, tá? Agora, entre dois e três parágrafos argumentativos, eu prefiro dois, tá? Eu prefiro dois. Porque se os senhores tiverem, por exemplo, um parágrafo introdutório de sete linhas, dois parágrafos argumentativos, de sete linhas também, por exemplo, e um conclusivo de sete, né? Vocês terão o quê? Vinte e oito linhas. Quatro vezes sete, vinte e oito. Pode ser que a conclusão seja um pouco maior, sem problema nenhum. Poderia ter a introdução com seis linhas, cada parágrafo argumentativo também com seis, sete linhas, e a conclusão pode ter sete, oito, ou quem sabe até nove linhas. Pode ser um pouco maior, considerando que na conclusão, os senhores farão uma retomada da discussão, um resumo do que foi falado logo nas primeiras duas linhas, e a partir daí os senhores estarão, então, começando as proposições e detalhando cada uma delas, certo? Então, muito bem, já falamos da introdução, falamos da construção de dois parágrafos argumentativos, né? E agora eu vou falar da conclusão, tá? Mas antes de falar da conclusão, eu gostaria de lembrar como que se constrói esse parágrafo argumentativo. Os senhores não tiveram essa aula comigo em detalhes, porque eu acho que eu deve ter... Eu trabalhei com alguma dessas turmas, talvez não tenha trabalhado com todas, mas eu cheguei a comentar isso, e falei também no vídeo que os senhores assistiram ontem, do ano passado. A construção do argumento, do parágrafo argumentativo, melhor dizendo, ela se dá, primeiramente, com a apresentação de dados, de informações. E aí, um período, uma linha e meia, duas linhas. Aí, em seguida, você vai, então, comentar, você vai concluir esses dados, você vai se posicionar. Isso é que é dissertar. Dissertar é se posicionar, é opinar, é dizer o que pensa acerca disso. Os senhores teriam, então, que primeiro apresentar dados, ponto. Se posicionar, que é dissertar, que é comentar aquele dado, mais uma linha e meia, duas, ponto. E os senhores teriam que tentar justificar essa sua opinião, essa sua tomada de posicionamento, através de justificativa, e também trazendo exemplos, pode ser, uma maneira de justificar. Eu estava, como eu falei aos senhores, hoje eu preciso viajar, e eu recebi um WhatsApp da aluna Darlene, parabéns aí, Darlene, lá do terceiro ano da administração 3. Ela, então, me chamou no WhatsApp perguntando, professor, nessa construção do parágrafo argumentativo, é possível fazer uma citação, sei lá, de origem filosófica, ou sociológica, ou histórica, e onde eu ponho essa citação? Eu disse, olha, o que eu disse a ela, agora parabenizei, parabenizo mais uma vez, pelo interesse, pela busca, conhecimento, eu disse a ela que o melhor lugar para se usar a citação dentro da construção do parágrafo argumentativo é na apresentação dos dados, porque essa citação, ela pode ser os dados em si, que a partir dessa citação, você vai comentar a citação, você vai se posicionar, você vai contextualizar a citação, opinando, e depois você apresenta exemplos ou justifica, por que você está dizendo isso, certo? Então, agora, aí ficariam dois parágrafos argumentativos, ou seja, dois argumentos. Agora, nós vamos passar à conclusão. Bem, a conclusão, como já foi dito aqui no início do vídeo, ela se faz necessário uma retomada da discussão, mais ou menos, um período de uma linha e meia, mais ou menos, e aí, a partir daí, os senhores vão, então, apresentando as propostas. O que é importante? Muito cuidado com essa, a maneira como os senhores vão começar o parágrafo conclusivo. Só lembrando que nós, tem aquela dica que sempre a gente anuncia, a gente passa aos senhores, que é não dizer que vai finalizar. Eu até falei, assim, alguns termos que têm sido muito utilizados recentemente, por exemplo, por conseguinte, vírgula, diante do que foi discutido, sendo assim, ou então, assim sendo, ou então, diante do que foi exposto, são locuções, são termos que podem, são locuções conjuntivas que podem dar um certo requinte, um certo tom de elegância, de refinamento ao teu texto. E não utilizar aqueles termos, finalmente, finalizando, concluindo, não, não, isso aí não, isso aí jamais. E a conclusão, eu já falei muitas vezes para os senhores, que quanto mais detalhamento, melhor. só lembrando que a conclusão tem um peso de duzentos, duzentos pontos, então vale a pena realmente. Senhoras, então deixa eu ler aqui, o que gostaria de, já que eu fiz a leitura da introdução, daquela redação Nota Mil, mostrando que o candidato lá, o do Ceará, ele fez uma contextualização histórica e ele fez uma comparação com os dias de hoje. Ele disse que ainda hoje, mesmo séculos atrás, isso ainda hoje acontece no Brasil. E ele fala aí das possíveis causas, que com certeza, nós não temos a pretensão aqui de ler todo o texto, mas com certeza ele vai retomar, ele vai falar daqueles aspectos, que é a dificuldade da resolução, o que faz a resolução da problemática ficar mais difícil. Ele também vai falar da lenta mudança, da mentalidade, enfim. O que eu queria ler aqui para os senhores é a conclusão. Para os senhores verem o detalhamento e para os senhores verem também, logo lá no início, um resumo do que ele discutiu no texto, do que ele dissertou no texto. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, sendo assim, vírgula, é indispensável a adoção de medidas capazes de assegurar o respeito religioso e o exercício de denúncia. Então, ele quer dizer, sendo, depois de tudo o que foi falado aqui, sendo assim, ele finaliza dizendo, ele conclui dizendo que é indispensável, diante do que foi exposto, sendo assim, dessa forma, desse modo, por consequência, é indispensável a adoção de medidas capazes de assegurar o respeito religioso e o exercício da denúncia. Posto isso, olha que termo chique que ele utilizou, posto isso, vírgula, Vamos começar agora as proposições. Cabe ao Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Justiça, implementar aos livros didáticos de história um plano de aula que relacione a aculturação dos índios com a intolerância religiosa contemporânea, com o objetivo de despertar o senso crítico nos alunos. Aí, ponto e vírgula. E, além disso, vírgula, promover palestras ministradas por defensores públicos acerca da liberdade de expressão garantida pela lei para que o respeito às diferentes posições seja conquistado. Então, você vê, ele sugeriu uma parceria do Ministério da Educação com o Ministério da Justiça com relação aos livros didáticos, de história, e um plano de aula que o professor pudesse colocar lá na sua programação isso, essa discussão. Depois, ele sugere palestras por quem? Por membro do Ministério Público, da Defensoria Pública. Ou seja, os homens da lei. Quem entende, quem sabe, conhece as leis. Falando dessa liberdade de expressão. Tá? E ele ainda finaliza, olha só, três proposições. Ele ainda diz, ademais, vírgula, a polícia civil deve criar uma ouvidoria anônima tal como uma delegacia especializada, vírgula, de modo a incentivar denúncias em prol do combate à problemática. Veja que ele não repete o nome do tema, que é intolerância religiosa. Ele evita falar o termo intolerância religiosa. Porque o tema, senhores, ele não é para ser explicitado no texto, escrito no texto. O tema é para ser comentado. O tema é para ser dissertado. E aí ele substitui pela palavra problemática. Tá certo? Então, eu acho que deu assim para... São momentos críticos, que é a introdução, é como começar e também como concluir, como finalizar a discussão. Certo? Eu espero... Peço desculpas por ter demorado a vir aqui e fazer essa gravação. Mas, infelizmente, eu precisei viajar em cima da hora. E, assim, nós vamos manter a regação amanhã mesmo. Tá? Porque na semana que vem, os senhores sabem que já é a última semana para fazer a avaliação. então isso termina sendo bom porque eu vou ser forçado a me virar e corrigir as avaliações logo. Eu acho que os senhores assistindo o vídeo de ontem, o vídeo do ano passado, que eu fui postado no sábado, e agora assistindo essa minha vídeo, eu acho que vai esclarecer muito mais ainda. Mas eu tenho uma novidade para o senhor. Eu tenho uma novidade para os senhores. Nós decidimos liberar os três temas, mas na verdade eu, assim, em vez de escolher uma temática apenas, eu escolhi três. Então, eu tenho três turmas. Eu tenho administração três, eu tenho agroindústria três, e tenho agropecuária três A. Então, eu já acabei de preparar os textos motivadores. De manhã, muito cedo, eu vou fazer a impressão desse material. E nós vamos sortear, nós vamos escolher para cada turma uma temática. E a surpresa que eu tenho aos senhores é que eu vou falar nesse exato momento quais são os temas escolhidos. Então, os senhores podem ainda hoje à noite dar uma lida. Agora, claro, se os senhores tiverem como ler os três, eu não sei. Enfim, o que eu posso adiantar é que vai ajudar um pouco. Dá para ler alguma coisa hoje acerca da temática. E lá na hora nós vamos fazer um sorteio. Então, a agroindústria três vai ficar com uma proposta, a administração três com outra proposta, e a agropecuária três A com outra proposta. Então, vamos às propostas para eu para que os senhores possam, então, quem sabe, ainda dar uma lida hoje. Vamos para a proposta número um. O aumento de infectados por DSTs no Brasil. É uma proposta extremamente atual. Nós sabemos, é notório que as pessoas, de um modo geral, mas parece que existe um número expressivo de jovens na faixa etária de 15 a 25 anos que realmente não se protege e acham que isso, que a AIDS tem cura. Olha só, no século XXI, alguém pensar isso? Então, eu acho que é uma temática extremamente atual e relevante. então, a gente traz dados, os textos motivadores, senhores, eles acabaram de sair do forno. Nós pegamos fontes de agosto de 2007, de setembro de 2017, essa vai ser até a proposta de redação número 1. Vou repetir. O aumento de infectados por DSTs no Brasil. DST, doença sexualmente transmissível. Vamos para a proposta 2. A proposta 2 vai ser... Eu fiquei, assim, um pouco receioso de tomar essa decisão, até porque eu não gosto muito de temáticas polêmicas. Eu acho que alguém já me perguntou isso, não sei se foi a Elane, não sei se foi... Eu não lembro quem foi que me perguntou. Professor, pode cair e falar sobre essa temática? Eu falei, não, temáticas polêmicas eu não acredito muito, mas, enfim, eu tomei essa decisão e escolhi essa temática polêmica, que é a transfobia em debate no Brasil. alguns estão assistindo a novela Força do Querer e tem lá aquela questão do LGBT, aquela questão dos trans, dos travestis no Brasil. Então, eu trago também muita informação recente dos meses de agosto e setembro e julho sobre essa temática. Repetindo, transfobia em debate no Brasil. E vamos agora à proposta 3. Riscos de compartilhar mentiras e boatos na internet. Então, eu tive que escolher uma temática que falasse da tecnologia, do uso da tecnologia da informação. Tá certo? então, esse debate também é muito atual. Eu lembro, ele não tem, há mais ou menos uns 3 meses, eu lembro que houve alguma coisa aí no Brasil. Alguém divulgou um vídeo, alguém foi processou, então, essa questão de checar primeiro a notícia antes de compartilhar. eu também preparei aqui 4 textos motivadores, imagens, gráficos, muita informação. Certo? E, então, aí estão as 3 propostas. Riscos de compartilhar mentiras e boatos na internet. E aí, gostaram? Porque aí os senhores agora podem dar uma lida de repente, mas enfim, somente uma proposta por turma. então amanhã a gente faz o sorteio em cima da hora lá e aplica. Tá certo? Meus queridos, muito obrigado pela atenção, desejo a todos aí uma boa noite e amanhã a gente se encontra na escola para, então, darmos início às redações, às produções textuais. Fiquem com Deus e um beijo no coração. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.